Hoje eu vou ficar 24 horas seguindo o ladrão do GTA San Andreas, que no caso é esse personagem aqui. Brigadão Tiago Cunha pela ideia do vídeo. O Tiago Cunha me mandou essa ideia de vídeo lá no meu Instagram, é Vídeo de Clássico. Se você não me segue ainda, quando esse vídeo aqui terminar, vai lá e me segue, beleza? Quem sabe você não aparece aqui nos vídeos do canal, né? Tamo aqui então no GTA San Andreas, começando por esse T-Bico Maravilhoso. E galera, 24 horas seguindo o bandido do game, velho. Eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. E mano, pode ser que aconteça alguma coisa? Pode ser. Mas também pode ser que ele só fique andando de forma aleatória e não aconteça nada. E eu espero que não seja isso, porque senão eu vou perder tempo. Deixa eu achar então esse bandido, né? Porque geralmente ele aparece aqui em Ganton, aqui na área dos baile e tudo mais, né, velho? Na hora que ele aparecer, eu vou começar a contar as 24 horas. Fechou, galera? Ó, já era pra ter um aqui. Vamos lá. Vamos achar esse lazarinto. Eu tô com medo também de outra coisa, velho. Tô com medo dos balas me atrapalharem, cara. Porque do nada eles vão me dar tiro, tá ligado? Por isso que eu peguei aqui. Cala. Cala a boca. Obrigado, CJ. CJ sempre fica me interrompendo, velho. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Já o desafio tá sendo achado esse vagabundo. Aqui, ó, aqui, aqui. Aí, ó. Pera aí. Vamos lá. Achei o infeliz, galera. Acho o infeliz. São 7h40 da manhã. Eu tenho até 7h40 da manhã do outro dia. Nossa, mas já achei dois aqui, ó. Dois, cara. Dois junto, velho. E aí, o que eu sigo, galera? Qual desses eu sigo? Vou ficar com esse daqui, ó. Vou ficar na bike. Meu Deus, vou seguir esse daqui. Já tá indo roubar. Não deu nem uma hora que eu tô atrás dele, velho. Olha, olha, olha. Meteu um assalto, filho. Que isso? Vamos lá seguir ele. Eu tinha que estar de moto, velho. O cara meteu o assalto, rapaziada. Que isso, mano. Agora ele tá andando igual louco, ó. Meu Deus. Ele vai bater. Ele vai atropelar todo mundo. Tenho que tomar cuidado pra não bater o carro. Ai, caramba. Eu tinha que estar de moto, galera. Sai. Encontra ele. Meu Deus. O cara tá acelerando igual louco, velho. Olha. Opa, peraí. Parou. Ó, bateu. Nossa senhora. Ele tá perdido, velho. Ai, pera, pera, pera. Nossa, ele tá muito louco. Que isso, velho. Não deu duas horas que eu tô atrás do cara e ele já tá louco. Olha. Olha, 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 olha. Meu amigo. Ele tá... Vai matar os outros. Meu Deus do céu, velho. Não, é engraçado. É que ele fica com o bracinho pra fora. Olha lá, ó. Meu Deus, galera. Opa, bugou. Que isso? Nossa, ele bugou o carro, velho. Bugou o carro e ele tá querendo brigar, ó. Ele tá com uma pá na mão. Ele tirou uma pá do Toba, né? Porque do nada... Tirou uma pá, velho. Pera aí. Nossa, velho. O cara... Saiu andando agora como se não tivesse acontecido. Mano, ele roubou o carro. Ficou batendo de um lado pro outro. Aí alguém bateu no carro dele. Ele tirou essa pá do Toba. Porque do nada pegou uma pá. E tá andando agora como se nada tivesse acontecido. Porém, ele tá com uma pá na mão. Vamos lá, então, ó. Agora já é nove e meia. Já tem mais ou menos umas duas horas que eu tô seguindo ele. Cada segundo aqui no GTA, né? Cada minuto, na verdade. É uma hora no jogo, né? Então, 24 horas dão 24 minutos. Eu acho que é isso, né, galera? Mas vamos lá. Vou continuar seguindo esse vagabundo aqui. O cara travou todo o trânsito da cidade, velho. Pelo amor de Deus. O bagulho tá completamente destruído. Olha ali, ó. Olha o trânsito que tá dando, velho. Mano. Ó. Eu tinha que estar de moto, velho. Porque eu tô com medo dele acelerar de novo. Nossa, velho. Começou insano, velho. Eu achei que não ia dar muita coisa não. Mas, por enquanto, já tá rolando idiotices, né? Acho que eu vou até... Não sei se eu fico com a pé ou se eu fico com a... Ahn. Ó o cara falando... Me xingando, Zé. Ah, sai daqui, Zé. Ó, o cara da... O ladrão aqui do GTA tá xingando sozinho. Perturbado total. Nossa, esse tempo aqui também. Pera aí. Vou fazer um código aqui, ó. Beleza. Vai me roubar? Vai me roubar? Do nada ele virou pro meu lado? Como assim, velho? Do nada ele virou pra mim. Acho que ele ia querer me roubar, velho. Mas vamos lá. Vamos continuar na... Na missão de seguir esse imbecil. E esse NPC, velho, ele anda todo marrento. Olha lá. Pra onde que ele tá indo agora? Já pensou ele se joga na água e morre? Aí vai ser bom, hein? Ou então já pensou ele me rouba? Deixa eu ficar um pouco longe dele. Pra não ficar atrapalhando, né? Do jeito que ele anda. Porque às vezes eu posso passar na frente dele. E ele pode mudar a direção, né? De onde ele tá indo. Mas, ó. Esse NPC eu nunca vi andando na praia, hein? Primeira vez na minha vida que eu... Opa, olha lá. Parou. Dei uma olhadinha pro lado. Esse NPC, ele é meio esquisito, velho. Porque não são todos os NPCs desse jogo, rapaziada. Que faz isso, tá ligado? De ficar olhando, na verdade. Assim, ó. De um lado pro outro. Quem faz isso, geralmente, é a polícia. Até então, os únicos NPCs que fazem isso, que eu sei, tá? É a polícia, né? Que fica, tipo... Todo desconfiado e tudo mais. Peraí, deixa eu andar aqui. Peraí, enquanto tá... Tá de boa, né, mano? Eu acho que se ele for lá pra rua, eu acho que ele vai querer roubar alguém. Vamos ver se ele vai pra rua. Eu vou evitar o máximo de cortar... Nossa, até buguei pra falar. Eu vou evitar o máximo de cortar o vídeo. Meu Deus, os caras da Grove tão loucos ali, velho. O Djavan tá maluco. Ó, ó, ó. Ó o Djavan, perturbado total. E o cara não tira a pá da mão, velho. Tá malucão, velho. Ó, tá indo pra rua. Será que ele vai roubar alguém? Porque, assim, a gente viu que ele roubou um carro, né? Será que ele rouba só um e depois para? Ou ele vai roubando todo mundo que aparece na frente dele? Será que o NPC tem um limite de pessoas que ele pode roubar? Por enquanto tá só assim, ó, andando. Deixa eu pegar essa motinha ridícula aqui, ó. Beleza. Obrigado aí, mulher. Obrigado aí. Passa pra mim. Nossa, é difícil de ver essa moto aqui, velho. Deixa eu ficar do lado dele pra ver se ele faz alguma coisa comigo. Nossa, uma gritaria absurda, do nada, velho. Peraí, ó. Aí. Ó, o NPC. Meu Deus, mulher. Pra que gritar tanto assim, velho? Que isso, mano? Só porque eu roubei a mulher ela tá gritando? Que isso? Tá todo mundo gritando. Esse jogo é maluco, velho. Ó lá. Virou uma gritaria generalizada ali, ó. Gritaria completa. Ó, o NPC não tá fazendo nada, hein. Por enquanto ele tá só parado. Deixa eu botar essa moto aqui na frente dele pra ver se ele vai roubar ela. Ih, ele vai dar a volta na rua, será? Nossa, ele tá dando volta na rua agora. É, por enquanto ele tá só dando volta aqui. Deixa eu deixar a moto no caminho pra ver se ele vai querer roubar ela. Pode ser que ele roube ela, né? Sei lá. Ó, só passou reto. O cara ficou honesto agora, do nada. Engraçado é que ele tá andando com uma pá na mão ainda, velho. Pra sempre, né? Pro resto da vida. Será que seu búzido na ele faz alguma coisa? Ó, ó, ó. O que é isso? Do nada ele só correndo? Quando a gente buzina os personagens ficam putos, velho. Os NPC. Ó, de novo vamos botar a bike na frente dele. A moto, né? Já são duas e vinte da tarde. Comecei a seguir ele. Ah, cala a boca. Sai. Move on, move on. Comecei a seguir ele, era sete da manhã mais ou menos. Agora são duas e meia da tarde. Tivemos apenas um assalto de carro, né? Meu Deus, velho. E agora ele tá parado aqui. E aí, vai ficar só andando assim, de um lado pro outro agora? Vamos ver se ele vai dar outra volta lá no quarteirão. Ah, a bike ainda tá aqui, ó. Ele não roubou, velho. O cara tá honesto mesmo, hein? Porque eu já vi esse NPC aqui, galera. Eu já vi ele, tipo, roubando... É, me roubando, na verdade. Já aconteceu de eu tá jogando e ele roubar, tipo, o meu carro, tá ligado? Do nada. Só que eu não sei qual que é a programação que a Rockstar Games fez, né? Como que ela programou pra esse NPC roubar as outras pessoas, mano? Eu não sei se tem que ter alguma coisa acontecendo. Se eu tenho que tá no veículo, se eu tenho que tá fora. Por isso que eu tô testando aqui, ó. Deixando a moto na frente dele pra ver se ele vai lá roubar. Tá ligado? Ó, mas... Tá de boa, por enquanto, ó. Tá só andando. Não é possível que ele vai dar outra volta no quarteirão ali, mano. Meu chapéu. O cara tá dando voltas na calçada para sempre. Dá uma buzinadinha aqui, ó. Ó, ele olhou pra mim. Olhou, não fez nada. Eu tô achando que ele vai ficar dando volta aqui, velho. Tá dando volta esse vagabundo, cara. Qualquer coisa eu vou pegar outro NPC, galera. Mas, ó, até agora nada. Vai ficar buzinando pra sempre aqui, ó. Vamos ver se ele vai me bater. O outro, ele saiu correndo. Ele saiu correndo. Eita, eita. Ó, ó. Tá loucão, tá loucão. Nossa, eu fico cansado. Beleza. Nossa, galera. A bateria do meu fone acabou. Deixa eu botar pra carregar. Pera aí. Deixa eu pausar aqui. E vou pegar minha... Meu cabo aqui, ó. Aí, boa, boa. Ó, eu fiquei buzinando ele. Ele ficou em choque. Ele saiu correndo, mano. Mas eu acho que todo mundo saiu correndo, né. E aí, passa. Tá querendo me roubar? Meu chapéu. O cara cansa em dois segundos. Mano, eu acho que eu vou deixar esse NPC aqui e vou achar outro ladrão. Porque esse tá dando volta na rua pra sempre, velho. Ó, ó, ó. Peraí, 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 peraí. Nossa, só porque eu falei. Ah, mano, eu acho que ele ia roubar um carro. Porque ele falou e saiu correndo. Eu tô achando que ele ia roubar algum carro na rua, mano. Só que tava longe. Caramba, viu, velho. Eu vou só esperar ele ir pra rua, ele. Pra caçador que tá do lado da rua. Se ele não fizer nada, eu vou achar outro ladrão e vou ficar seguindo ele também. Beleza? Sai daqui, Grove. Sai, Grove. Sai, Grove. Sai, Grove. Sai, 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 sai. Ó o cara da Grove Street indo lá em cima da mulher. Loucão, ó. Ó lá, ó lá. Ele vai roubar, ó. Ele vai roubar, ele vai roubar. Ele vai roubar, ó. Caramba, ele roubou, 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 roubou. Do nada. Eita, pô, que isso? Nossa, ele acelera muito. Caramba, peraí. Nossa, mano. Tá difícil acompanhar, mano. Ele corre demais. Nossa, do nada. Vai bater. Ele vai cair dessa moto. Peraí, ele roubou mais ou menos, era umas 7 da manhã. Aí, do nada, agora, 6 da tarde, ele foi roubar outra pessoa. Será que tem um tempo, então, tipo, pra ele roubar? Nossa Senhora, ele tá loucaço roubando, velho. Acelerando, quer dizer. Olha, 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 olha. Caramba, eu tô com essa moto lixosa aqui, velho. Ô, mas ele pilota bem, velho. Tá doido, ó lá. Passando no meio de todo mundo. Nossa, velho. Vamos que ainda tem bastante tempo pra seguir ele. Ó. Nossa, o avião ali, do nada. Eita, bateu. Nossa Senhora, que isso? Que isso, mano? Ele caiu em cima do carro e tá andando no meio da rua. Será que ele vai buscar a moto dele? Mano, o cara tá andando no meio da rodovia, como se nada tivesse acontecido. Vamos ver se ele vai lá buscar a moto dele. Nossa, ele bateu a moto. Ficou em cima... Ah, ele querendo roubar outro carro ali, velho. Ele tava querendo roubar aquele carro cinza. Eu acho que ele tá na hora de roubar, tá ligado? Eu não sei o que tá acontecendo. Ele tá querendo roubar todo mundo. Deixa eu travar o trânsito aqui, ó. Pra ver se ele vai querer roubar alguém. Nossa Senhora, achei que ia atropelar ele. E aí, quer roubar? Não, ele abandonou a moto dele, né? Mas ele quis roubar um outro carro que passou na rodovia, viu, galera? Ele saiu correndo. Toda vez que esse NPC sai correndo é porque ele quer roubar alguém. O cara é louco. Mas, ó. Agora ele tá de boa. Nossa, a polícia aqui do nada. Meu amigo, o que que é isso? Ó, a polícia ficou... Que é isso? A polícia foi atrás dele. Será que denunciaram ele? Não, não é possível. Será que é isso mesmo? Será que toda vez que eu sigo esse NPC, a polícia vai atrasê-lo alguma hora? Tipo, como se alguém tivesse denunciado ele. Ó, a polícia tá vindo. Ele vai morrer, mano. E agora ele tá com uma arma na mão, hein? Antes ele tava com uma pá. Agora ele tá com uma arma. Só que ele vai morrer, velho. Olha lá o policial indo atrás dele, ó. Vai morrer. E o policial bugou também, né? Bugou no infinito e além. Olha lá, ele tá andando e parando, ó. Que demência que é essa, velho? Olha isso. O policial bugou completamente. Tá louco. Deixa eu ficar perto do ladrão, né? Porque vai que ele some, né? Esse jogo é doido. O policial tá bugado, velho. Deixa eu parar o bandido aqui. Cara, a impressão que eu tive, galera, é que... Opa, opa. Oh, oh. Deixa eu ajudar ele. Pera aí. Vou ficar na frente da bala aqui. Vai, bandido. Vai, bandido. Mata o policial. Mata o bandido. Mata o policial, bandido. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus, mal bandido. Aí. O bandido venceu. Nossa, tá muito escuro o jogo agora, velho. Vou fazer o código de tempo aqui pra ver se muda alguma coisa. Aí, não mudou nada. Deixa eu ver o outro código. É esse aqui. Esse aqui dá pra ver melhor. Nossa, o CD xingando... Não! Ah, mano, eu xinguei o cara sem querer, velho. O cara tá puta atrás de mim, velho. Sai, louco. Deixa eu atropelar ele. Caramba, viu, velho. Ai. Eu quero atropelar o cara enquanto eu sigo o bandido, velho. Muita coisa acontecendo. A polícia traz o cara aqui. Do nada. Sai daqui, velho. O cara cabeludo quer me... Nossa, eu não consigo matar o cara, velho. Ah, cagaço. Cara chato. Pronto. Ó, tem um policial aqui, ó. Será que ele vai fazer alguma coisa com o bandido? Mano, deixa eu mudar o tempo de novo. Cara, a impressão que eu tive foi o seguinte, galera. Denunciar... Ah, o policial atrás do bandido. Mano, será que todo policial vai atrás desse bandido depois que ele rouba? Porque vocês viram que os policiais começaram a correr atrás do bandido depois que ele roubou o carro, né? Será que é isso mesmo? Será que, tipo, no GTA San Andreas tem tipo uma... O jogo é, tipo, realista? Tipo como se alguém tivesse denunciado o bandido? Falado assim, ó. Ô, polícia. O bandido tá com essa camiseta aqui listrada. Tá de bermuda, tênis branco, né? De corrente no pescoço. Ah. O bandido tá correndo e o policial ficou lá pra trás. Muito bom. O policial desistiu de pegar o bandido, velho. Ó, tem uma viatura aqui, ó. Será que ela vai fazer alguma coisa? Ó, tem um policial aqui e o bandido tá aqui, ó. Mano, agora o bandido tá com a arma na mão, velho. Agora o cara tá louco mesmo. Desistiu de lutar nem aí. Dane-se. Primeiro ele tava andando com uma pá na mão, uma pá de pedreiro. Aí ele falou assim, ah, dane-se. Vou andar de... De... Como é que fala? De arma na mão. Agora tô nem aí que se lasque. Agora eu tô curioso pra ver se ele vai querer roubar outro carro, velho. Tá ligado? Porque a programação desse NPC é meio bizarra, mano. Ó, só porque eu falei. Só porque eu falei. Pera, pera, pera. Ele quer roubar alguém. Ele quer roubar aquele carro ali, ó. Deixa eu ajudar ele. Pera aí. Ah, não vai dar tempo. Ah, não, velho. Há gangue aqui. A gangue quer me matar. Ele não pode... Ó o bandido ali. Ó o bandido trocando bala. Pera aí, vou ajudar o bandido. Dane-se. Pera aí. Isso. Agora eu vou te chamar a polícia de trás de mim. Pera aí. Boa, fiz o código aqui pra polícia não me encher meu saco. Que isso, mano? O bandido agora... Pera aí. Tá todo mundo querendo matar o bandido. O que tá acontecendo? E o bandido vai roubar lá, ó. O bandido tá indo roubar. Ah, caramba. O bandido tá indo roubar, só que tem gente atrapalhando, velho. Vamos continuar aqui na sequência. Faltam sete horas pra terminar as vinte e quatro. Meu amigo, esse aqui tá melhor do que eu esperava, viu, galera? Eu não tava botando fé, não, velho. Eu não tava botando fé nesse vídeo aqui, tá, galera? Vou falar sério pra vocês, mano. Deixa eu travar o trânsito aqui. Ó, vou deixar o trânsito travado, ó. Vamos ver se o bandido vai vir roubar alguém. Ai, que doideira, velho. Veio a polícia atrás do bandido. Gangue. Nossa, daqui a pouco vai vir, sei lá, a NASA atrás do cara. Eu tô atrapalhando o trânsito aqui pra ver se eu dou uma moral pro bandido. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, olha lá, do nada. Do nada. O cara abaixado ali, velho. Por que que o bandido tá... Ai, vai matar o bandido não, caralho. É, vai morrer. Faz o código. Nossa, quase que eu morri. Quase que eu morri, galera. Tive que fazer código de vida. Putz, grila, velho. Nossa, mano. Tão matando o bandido. Tira a polícia de trás de mim, caramba. Pera aí. Aí, boa. Tirei a polícia. Caramba, eu tô enchendo meu saco, velho. Mano, o bandido agora tá tretando com todo mundo. Que que é isso, velho? Esse bandido tá traindo guerra pra cima dele. Ah, velho, tá cheio de... Parece que as gangue também não gostam desse bandido aqui, velho. Ah, sai daqui, velho. Eu tenho que parar de atirar, mano. Pro ladrão parar de correr. Pega essa moto aqui, pera aí. Pera aí. Caramba, não consegui. Não deu tempo. Ah, mano. O bandido agora tá loucão. Ele tá... Ah, tá loucão, velho. Tô só tá correndo agora. Eu acho que ele não vai parar de correr mais, velho. Caramba, viu, velho. Para de correr, caramba. Não, não. Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai parar de correr. Vou até tomar uma água aqui enquanto isso. Quem quer água aí? Toma água aí. Porque a água faz bem pra saúde. O bandido vai ficar correndo pro resto da vida agora? Tá na Disney? Bora, filho. Para de correr, caramba. Deixa eu ver a vida dele como é que tá. Olha, a vida dele tá ficando meio quase amarela. Eu acho que esse bandido tem a vida maior, velho. O que é isso, mano? Para de correr, desgrama. Mano, quando tem um NPC gritando, parece que todo mundo fica... Ah, não. Terminou agora. Mas eu tenho a impressão de quando tem um NPC gritando... Nossa, do nada saiu correndo. Todo mundo começa a correr junto, ó. Olha lá. Nossa ideia. Para de correr, desgrama. Vai roubar carro. Vai, doido. Olha. O cara tá alucinado, velho. Olha, ele correu da polícia ali, hein. Tinha um policial ali atrás e ele meteu o pé. Gritaria. Cara, os gritos do GTA San Andreas são muito toscos, velho. Os gritos toscão, velho. Por que ele tá correndo? Eu não entendi ainda, velho. Mano, eu fiquei um tempão seguindo ele e ele ficou só correndo. Mas calma que ainda tem coisa para acontecer. Vai vendo o vídeo aí. Olha lá, galera. Bateu 24 horas que eu fiquei atrás do bandido e ele roubou, tretou com a polícia, tretou com as gangues. Começou a vir polícia atrás dele. Foi muito legal, mas eu vou dar mais um tempo aqui de, né, seguindo ele. Se acontecer mais alguma coisa, eu corto aí e boto para vocês, beleza? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar o código da polícia aqui atrás de mim e vou ver se eles vão querer pegar o bandido, tá ligado? Deixa eu fazer aqui. Aí, ó, boa. Polícia atrás de mim. Top, ó. Mataram o cara, velho. Galerinha, vamos ficar mais um pouquinho seguindo ele? Agora, né, já deu as 24 horas. Vocês viram tudo o que aconteceu, todas as bizarrinhas que rolou. Agora é o seguinte. Se acontecer mais coisas, eu vou botar aqui no vídeo, beleza, mano? Então eu vou ficar aqui procurando esse imbecil e aí eu volto aí. É, se esse jumento aqui aparecer, aí vai ser bom, né? Dois mil anos para o cara aparecer, velho. Caramba. Opa, é ele aqui? Ó, é ele aqui, galera. Só que eu vou... Ah, mas não dá, né? Tem que achar ele na rua, velho. Ele dentro do carro não adianta eu fazer muita coisa, né? Tá vendo que ele tá no carro aqui, ó? Mas eu acho que se eu ficar seguindo ele no carro, ele não vai fazer nada, né? A não ser que ele desça do carro para roubar alguém, né? Aí, pelo amor de Deus, o cara é completamente maluco, né? Mas eu acho que ele não vai fazer nada, não. Então eu vou pegar, né? Eu vou procurar ele na rua mesmo, andando, né? Sem o carro. Se bem que pode ser que ele bata em algum carro e arrume uma confusão na rua, né? Eu vou fazer isso, mano. Eu vou seguir ele no carro. Eu tenho certeza que alguém vai bater nele e ele vai tretar, tá ligado? Aí depois ele vai sair andando e vai ficar louco. Vamos ver. Tipo assim, pode ser que ele bata em algum carro, né? Igual eu falei para vocês. Aí ele arrume uma confusão e depois ele abandona o carro que ele está dirigindo, tá vendo? Eu vou fazer isso, mano. Vamos ver se alguém bate o carro nele aí. Engraçado é que agora ele está com o Jailson Mendes no carro dele. Isso que é bom, velho. Olha lá, ó. O Jailson no carro dele. Agora ele está respeitando os sinais de trânsito. Está de boa, né, velho? Dá um tiro nesse cara da frente aqui, ó. Ah, ele segue correndo. Eu achei que ele não ia ficar com medo do tiro, não, velho. Jumento. Ó, 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 ó. Ah, sai daqui, ó. Sai, louco. Ó, ele está desgovernado. Vamos ver se ele vai bater no carro de alguém e se ele vai arrumar briga, tá ligado? Pode ser que isso aconteça. Vamos ver. Nossa, mano. Está uma velhota, coitada. Eita. Olha lá, olha lá, olha lá. Sabia, mano. Ele bateu o carro. O bandido só puxa a pá. Olha, ele puxou uma pá aqui. Nossa, o outro vai embora. Beleza. Roubaram o cara. O cara foi roubado pelo próprio amigo. Olha lá, ele vai roubar o carro de volta. Pera, pera, deixa eu ajudar ele. Pera aqui. Meu Deus, os caras estavam um dirigindo... Meu amigo, ele vai roubar o cara. Olha a nóia. Que demícia. Ué? É um roubar o outro agora? Que que é isso? Que isso? Meu chapa. É um roubando o outro, velho. Foi um roubando o outro. E olha que estava... Meu amigo, olha lá. Agora ele virou um NPC. Que isso, parça? Está loucão? Agora ele virou um NPC normal. Então, acho que vai ser tipo a mesma coisa. Ele vai ficar andando. Aí, do nada, ele vai querer roubar alguém. E a polícia vai trazer ele e tudo mais, velho. Que tosquice, mano. Na moral, velho. Olha o tiozinho dando ideia na velha aqui, mano. Olha lá, olha lá. Ele querendo conversar com a velhota. Opa, o bandido está tendo roubar alguém. Pera, pera. Deixa eu ajudar. Deixa eu ajudar. Pera, 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 pera. Pera aí. Ah, ele desistiu de roubar. Que bosta. Não, esse bandido aqui está louco para roubar alguém, filho. Ele está com a mão coçando para roubar alguém. Nossa, ele está... Ah, não, Grove. Grove, não. Os balas aqui enchendo o meu saco, velho. Sai, 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 sai. Nossa, atropelaram o bandido. Eita, atropelaram de novo. Nossa senhora. Ah, mataram o cara, velho. Ah, caramba, mano. Mano, é isso que acontece quando você fica seguindo o bandido aqui. Ele rouba, fica louco e é isso. Se você viu o vídeo até o final, comenta que você assistiu tudo. Deixa o like. Mano, tamo junto. Abraço, sucesso. Me segue no Instagram também. E falou.